Estou vendo um comportamento bastante disfuncional em todos os seus cinco filhos. Bom, não seja muito dura com você mesma, tá? No próximo ano, essas crianças vão brilhar. Então, obrigado. E Feliz Natal! Ah, Sr. Kalingham! Diga, eu tenho uma encomenda pro senhor. Ah, me deixaram um presente ou herança, eu acho. Por favor, a gente pode ir na fazenda? Olha, não podemos ir no Natal. A mamãe levaria a gente. Ah, peraí, e ela tá dizendo que nós deveríamos ir pra fazenda assim. Ali diz Fazenda do Visco. Então, acho que a gente chegou. Eu sou o Bino, prazer em conhecê-los. Você pode ajudar a salvar a fazenda! Ficar aqui era apenas uma coisa temporária. É bom que seja o melhor argumento que o Kalingham já escreveu. Dói, Sr. Kalingham! É Natal! Oh, oh, oh! Isso é um pesadelo! Temos que convencer o pai de vocês de que essa fazenda é muito mais importante que uma apresentação boba. Vem cá, pato. Não acredito. Vem cá, pato. Devolve isso aqui. Bino tem um plano. Por que eu tenho que fazer esse trabalho? Você tem que pegar bastante impulso, Fazendeiro Kalingham. Vamos supor que eu seja um porcão bem jeitosão. Ah, é? Aqui, pessoal. É Camelda. Deve ser difícil pra eles perderem a mãe. Eu realmente não gosto de falar disso. Pai, sabe que a mamãe gostaria que você ajudasse a gente a salvar a fazenda? Cara, eu tô tão perto de acabar esse trabalho. Não pode ficar só num trabalho, trabalho, trabalho. Os empregos das pessoas estão em jogo. Mas a felicidade dos seus filhos também. Ah, querida. O que eu faço? Eu fico aqui? Me dá só um sinal. Tchau. 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 Tchau.